Dois de quatro dias desde a chegada de Wuhan na China, onde estavam isolados, os brasileiros que cumprem o período de confinamento em Goiás estão mais calmos e confiantes. A rotina é tranquila dentro do hotel de trânsito da base aérea de Anápolis, local que abriga os brasileiros repatriados na operação regresso do governo federal. As crianças circulam, brincam, os adultos já podem interagir uns com os outros, mas sempre utilizando as máscaras de proteção e sem muita aglomeração. Três vezes por dia, todos passam por exames básicos para detectar possíveis alterações no organismo. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os 34 repatriados e os 24 tripulantes e médicos que fizeram parte da operação estão saudáveis. Eles passaram por uma primeira bateria de exames detalhados, que deram resultado negativo para uma possível infecção pelo coronavírus. O governo federal avalia liberar os tripulantes para terminar de cumprir o período de quarentena em casa. No entanto, os brasileiros repatriados devem ficar até o fim dos 18 dias previamente estipulados. Não que isso seja um problema para o Vitor. Até falei brincando com os meninos, é que a quarentena é 18 dias, mas eu não importava ficar aqui 40 dias, porque aqui está tudo tão bom, um ambiente muito agradável, tem internet, tem todo tipo de serviço básico, lavanderia e tudo. E de fato, apesar da rotina pontual e disciplinada dos militares, que tem horário certo para lavar as roupas e servir as refeições, a monotonia não faz parte do ambiente. Hoje eles receberam inclusive kits com camisetas e gibis da Força Aérea em um momento recreativo. Foi uma estrutura exemplar, uma comida muito boa, um atendimento excelente com parte dos médicos e tudo. E principalmente a gentileza e a educação que eles têm perante a gente, então acho assim, uma coisa bem legal. E eles fornecem todo tipo de serviço que nós precisamos. Então assim, embora a gente esteja aqui obrigatoriamente, eles conseguiram fazer da estadia uma coisa maravilhosa. Com a Operação Regresso fluindo dentro do esperado e com todos os brasileiros que queriam voltar já instalados, o primeiro secretário da Embaixada Brasileira em Pequim, que ajudou nas negociações com o governo chinês e fez parte direta dessa operação, agora faz planos de voltar ao trabalho. Sirvo em Pequim desde 2016, temos ainda um período das nossas missões para cumprir em Pequim. Então uma vez finalizada a parte brasileira da Operação Regresso, que é a quarentena de 18 dias, nós três retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil na capital chinesa.